E aí, bem-vindos! O que vocês vão assistir em instantes é a primeira gameplay, o primeiro teste que eu fiz com o meu jogo que eu tô planejando novo, Baralho RPG. É um jogo que eu tô planejando pra ele ser uma versão física. Na verdade, não foi o primeiro teste, eu tive um teste protótipo antes pra ver se a ideia funcionava. E aí eu fiz essa versão um pouco mais robusta e testei com o meu amigo Obrigado Blank por se disponibilizar a gravar. Mas por que eu tô fazendo essa intro? Porque eu percebi que ele não sabia nada do jogo, eu vou explicar o jogo inteiro pra ele, vocês vão conhecendo também, junto com ele. Mas eu percebi que eu esqueci de explicar pra ele uma das coisas mais básicas do jogo, o principal, assim, de um RPG, que é como que funciona o sistema de ataque e defesa, né? E aí ele jogou, né? Ele conseguiu jogar pegando isso mais ou menos no ar, mas depois, no feedback, eu percebi que faltou isso. Então eu vou explicar pra vocês, pra vocês conseguirem acompanhar melhor como é que funciona. E como é o primeiro teste, às vezes eu me atrapalho com as regras também, porque é muita regra, às vezes eu esqueço. Eu estou em uma fase em que eu tô... o jogo ainda não tá balanceado, as regras não estão certas. Então, às vezes eu discuto com ele durante o vídeo, assim, ah, eu acho que, na verdade, funciona melhor dessa outra maneira e tal. Enfim, vocês vão ver. Mas, então, como é que funciona o ataque? Primeiro, a gente vai testar se acertou, né? Se o ataque acertou. Então a gente vai tirar duas cartas. O jogo que você vai ver é que ele joga com D30 e não com D20. O ataque, quem tá atacando, ele vai... deixa eu colocar o mouse aqui. Aqui. Quem tá atacando, ele vai atacar... esses dois tipos de ataque, você pode atacar... fazer um ataque físico ou um ataque à distância. Se for um ataque físico, você vai usar um D30 mais a sua energia. Vocês vão entender o que é energia, foco e força durante o jogo. Mais a energia que você botar nisso, né? Energia não é o número fixo, você pode botar mais energia pra isso. Ou, à distância, você coloca um D30 mais o foco. E aí você vai comparar esse número com a defesa. E aí, pra defender, você pode fazer três coisas, né? Você pode defender, esquivar ou contra-atacar. Pra defender, você vai ver o D30 mais a força. Pra esquivar, você vai ver o D30 mais energia. E pra contra-atacar, contra-atacar é o D30 mais o foco. E aí, a gente vai comparar esses números e vai ver quem ganhou, né? Isso é uma coisa que acho que ficou meio no ar, que eu esqueci de explicar pra ele. Quando a gente vê quem ganhou, aí, se o ataque ganhou, o ataque dá o dano e dane-se a defesa. Quem tá recebendo o ataque vai receber o dano inteiro. E aí, como é que calcula o dano, né? O dano calcula diferente. Então, se for um ataque físico, vai ser o D6 mais a força. E se você colocou energia, mais essa energia também. Ah, é importante. Você pode adicionar energia em qualquer coisa aqui pra aumentar as suas chances, tá? Isso é possível no jogo. Então, o mesmo ataque à distância, você pode colocar foco mais energia. Defesa, você pode colocar força mais energia. De fato, faltou eu explicar isso. Mas vocês vão ver que o Blank jogou muito bem. Ele foi muito show, o jogo dele. Enfim, o ataque físico, o dano vai ser a força mais um D6. Mais a energia. E mais os modificadores que vai ter durante o jogo lá, todas essas cartas. Porque é um jogo de RPG com cartas. E se for um ataque à distância, você vai ser o D6 mais o foco. Mais energia, se você colocou energia nisso aí também. Agora, se você conseguiu, se a defesa ganhou, o que não é difícil. Se você escolheu defender, a defesa vai reduzir o dano. Então, vai ser uma força mais o D3. Eu acho que eu confundi isso durante o jogo. Eu estava usando o D6. Mas, enfim, ficou legal. Como eu falei, eu estou ainda testando as regras. E as regras ainda me escapavam. É muita regra que eu expliquei para eles. Vocês vão ver. Acho que demora 20 minutos só para a gente começar o jogo. E se você escolheu esquivar e ganhou, você não vai levar dano. É a melhor coisa. E se você escolheu contra-atacar, você vai receber o dano completo. Esse dano aqui. Mas, você também vai dar um dano que vai ser um D5 mais a força. É isso. Espero que vocês gostem do jogo. Um abraço. Bom jogo. É isso. Vamos lá, então, explicar como é que funciona. É um jogo de RPG. Que tem a aleatoriedade de baralho, tá? Então, vamos começar com o seu personagem. Que personagem você quer? Ah, ele só tem quatro status. Você só tem. Vida, energia, força e foco. Logo mais eu explico para você. Vamos começar com o básico. Vai. Qual é o nome que você desejaria ter? Pode ser coisa sem criatividade mesmo. Sei lá. Bota blank. Senão, eu vou passar meia hora pensando no nome de RPG. Beleza. O seu personagem, ele vai ter algumas características. Quantas características? Aí, a gente pode tirar na sorte aqui, né? Você quer... Geralmente, a ideia desse jogo é que ele vai ser um baralho físico também. Então, no baralho físico, você consegue pegar o baralho, embaralhar e tal. E aí, a sorte, você sente que é mais você que está tirando aqui, né? E não eu que estou tirando para você. Então, para deixar mais legal aqui, para você que só está vendo por vídeo, pode escolher a cor que você quer tirar a sorte. Aí, eu tiro. Esse é o momento da pílula no Matrix. Ah, não. Então, beleza. A pílula do Matrix é o azul e o verde. É o que eu nem lembro o que representa. Eu vou no vermelho. Eu também não lembro. Tá. Você vai ter três... Olha, eu tirei um D3, que é esse cantinho aqui. A sorte, já ia explicar para você. Ela é um D30. Você tirou um bom número até. Um D6. Um D3 e um D5 ao mesmo tempo. Só que aí, dependendo do que a gente está olhando, né? É só a ideia de uma carta representar vários dados ao mesmo tempo. Então, você vai ter três características, Bianchi. Deixa eu tirar aqui. Você vai ser devagar. Você vai ser extrovertido. E aí, isso aqui é mais tipo para uma aventura. Hoje a gente vai fazer uma batalha. Então, extroversão talvez não entre tanto, mas... Interpete extrovertido. Fique à vontade para colocar esse personagem. E você vai ser um pouco rude também. Beleza. As características, eu deixei elas também para ser um pouco abertas aí. Para você entender como quiser. A tua voz ficou extremamente baixa agora. Não estou entendendo nada. Alô? Alô? Agora é melhor. Tá, vou repetir. As características, eu deixei elas para ser abertas a um pouco a interpretação sua. Por exemplo, devagar pode ser não que você seja uma pessoa extremamente devagar de velocidade. Mas, às vezes, você é devagar para entender as coisas. Não sei. Aí, vai para você montar o seu personagem. Ok? É só uma coisa, assim, para ajudar as pessoas a criar um personagem de uma maneira mais rápida. É opcional. Mas eu achei legal. Tá. Então, com isso em mente, vamos criar o seu personagem. Você tem, por padrão, 100 de vida e 30 de energia. A vida é auto-explicatório, né? Se chegar a zero, você morre e perdeu. Ok? Energia é o que você usa para gastar spell ou você se cansar mesmo. Às vezes, você vai atacar e você quer colocar mais energia no seu ataque para dar mais dano. Você pode fazer isso, etc. Energia você gasta. Mas ela recupera todo turno. Certo? E aí, você tem força, que são os seus atributos físicos. Tipo, você quer bater em alguém. Você quer empurrar alguma coisa. Você quer levantar alguma coisa. Você quer usar força. E foco, que é tudo que é mais para intelectual. Você ou mira, por exemplo. Aí, você tem que se focar. Ou você quer passar despercebido. Aí, você usa o foco. Essa é a minha ideia de tentar criar um sistema mais simples. Certo? Você vai ter duas opções agora. Você quis o vermelho, né? O vermelho vai ser seu baralho já. Você pode ter 15 pontos para distribuir como você quiser. Ou você pode tirar na sorte. Ou dê 30, o valor grande. E aí, você pode tirar um 30. Ou você pode tirar um 1 também. E aí, vai de você. E só mais uma coisa. Você tem para o padrão 100 e 30 aqui. Mas, se você quiser, você pode tirar da vida para colocar em força, foco. Ou dê noção e tal. Você pode mexer nisso. Para montar seu personagem. Mas, a cada 5 pontos de vida, vale 1 de 1 ponto de foco, sabe? E vice-versa. Então, desses 15 pontos, se você falar, eu quero colocar 1 de vida, vai aumentar 5. E não 1. Ok. E a mesma coisa para você não ficar com 50 de força, né? E a mesma coisa para a energia. Só que, em vez de 5, são 3. Ok. Ok. E agora, como é que você quer montar seu personagem? Eu vou querer distribuir os pontos. Distribuir. Eu não sei quem é, disse. Você tem 15. Ah, eu tenho 15 pontos para distribuir qualquer parte, né? Isso. Tá. Eu vou... Tem só. 15, 10, 7. Vou fazer um 9. Vou fazer um 9 e 6. 9 de força. Então, eu vou colocar 6 de força, 9 de foco. 6 de força, 9 de foco. Acho que você colocou bem. E eu vou... Eu vou querer tirar 10 de vida para colocar 1 em cada... 1 em foco e 1 em força. Boa. Isso. Assim? Sim. Então, esse é o blank. Muito bem. Blank, é claro que você vai lutar contra alguém. Alguém que também vai ter 3 características. Essa pessoa vai ser fraca. Olha só que bom. Mas talvez não. Impulsiva. E vai ser esquentadinho. É, ele vai ser... Um cara impulsiva e outro rude. Muito bom. Esse aqui vai ser... Sem tirar ideias de nenhum jogo. Imagina, né? Vai ser o Chamander. Chamando. Chamando. E o Chamandor, ele... Eu sou impossível, né? Então, ele vai tirar aqui. Vamos ver como que pontos ele vai ter. Ele vai tirar na sorte os pontos que vai distribuir. 22. Tive sorte. Eu vou colocar, então... Deixa eu ver. É 11 a metade? Eu sou esquentado, mas eu sou fraco. Então, eu não posso ter muita força. Então, eu vou colocar... 5 de força. Sobrou 17, né? 15. E 32. 4. 32. Mais 2 daqui. Ah, não. Mas... Como é mais 2, cada ponto vale 3. 3. Então, é 36. Certo? Entendeu? A distribuição de pontos... Ou a do Energia. Eu não sei aqui, não. Então. Porque cada ponto vale 3. E aí, sobrou... Ah, tá. É a proporção. Sobrou 2. Sobrou 2. Então, eu coloquei aquele 2 aqui. E aí, deu 3. Certo? Tive um pouco de sorte aí, hein? É... Eu vou deixar... Ah, eu vou deixar as minhas características aqui. Só pra gente lembrar. Sacou, não? Eu vou deixar aqui o seu possível. Assim, é isso. E aí, deixa eu ver. Você quer colocar o quê aqui em cima? Aliás, você quer a parte de cima ou a parte de baixo? Eu acho que eu vou colocar a parte de baixo. Não é, amor? Fica melhor pra quem tá... Eu vou deixar o seguinte. Tá, deixa eu ver. Já vai ser o seguinte. Vou colocar que você é rude. Aí, ok. Só uma organização. Tem nada disso. Vamos só ver tirar a sorte. Já definimos que eu sou azul e você é o vermelho. Eu vou tirar agora o foco pra ver quem vai começar. Quem vai ter a iniciativa, beleza? Ok. E aí, como é que funciona? Eu vou adicionar a sorte ao foco. Então, por exemplo, você tirou 26 mais 10, dá 36. E eu tenho 27 mais 15, daí. Precisa nem somar. Azar. Boa. Então, eu vou ter a iniciativa. Mas isso aqui... Acontece em um local também. O que vai acontecer? Em um lago. Um lago bem grande. Há aqueles lagos que você quase não vê o fim, sabe? Que tem os barcos, passeando e tal. E aí, o que acontece? O mundo... E eu planejei essa entrada aqui, hein? Deixa eu só eu criar um outro aqui. Beleza? O mundo é um lugar que tem várias magias. As pessoas, dependendo de onde é que nascem, elas podem controlar o fogo, a água, o vento, ou elas podem ser mais da magia negra, ou podem ser... desenvolver o corpo melhor, etc. E você desenvolve, basicamente, a energia, né? É a magia de aonde você nasceu, de aonde você está. E é muito difícil você se tornar mestre de várias magias. Certo? Certo. Mas, o que acontece? Existem alguns rituais, algumas maldições, alguns meios de você tentar controlar todas as magias. Elas são conhecidas, esses meios. Não é segredo. Mas, costuma dar errado. E o que acontece? Blank, você foi azarado. E você consegue controlar todas as magias, é verdade. Mas você não controla qual magia você consegue controlar. Então, você só consegue controlar as magias que vêm pra você. Que, no caso, agora, neste momento, você sabe que você pode criar uma espada de luz com a magia branca. Você pode criar uma espada de fogo com a magia de fogo. Ou você pode usar uma magia pra criar algumas características vampirescas. E agora, eu vou aproveitar aqui pra explicar como que as cartas funcionam, né? Porque você falou que você tá vindo... Não molhou nada do jogo. Eu espero que seja fácil de acompanhar. Mas, enfim, pra você usar a magia, as três são de uso contínuo. Que engraçado. Esse símbolo do meio significa que é uso contínuo. Não tem tantas assim, mas você deu sorte de vir. Caramba. Pra você ativar a magia, você precisa usar oito de energia. Tá vendo que tem uma bolinha aqui, e no seu negócio tem uma bolinha aqui no energia. Então, você precisa usar oito de energia pra ativar ela. As magias de uso contínuo, você não perde a carta quando você ativa ela. E aí, ela começa... Todo turno é ativa e você não precisa mais gastar energia. Então, todo turno, isso que tá escrito no texto vai... é uma opção pra você. Tá? E aí, o que acontece? Porque tem dois textos. O texto de cima é sempre o lado positivo. E o texto de baixo é o porém. Né? É o... Tipo, você consegue isso. Porém, tem isso. Então, por exemplo, a espada de fogo. Ao atacar, se o D30 for 25 ou mais, você pode atacar de novo. Então, isso é bom. Mas, se o D30 for 5 ou menos, você recebe o D3 de dano. Certo? Conseguiu acompanhar? Sim. E aí, quando você ativa a carta, e isso nas cartas de uso contínuo, você também ganha esses buffs aqui embaixo. Ou seja, você ganha mais 5 de força e mais 1 de energia a todo tempo. Ok. E aquele coração em cima? Esse aqui é o dano extra que você causa. Ao usar a espada de fogo. Certo. É um elemento fogo. Ele tem vantagem contra ar e desvantagem contra água. Eu explico as vantagens e desvantagens enquanto for a hora, enquanto acontecer. Que eu acho que vai acontecer bem bastante. Aqui também é a mesma coisa, né? Só repassando pra você... Entendendo as suas cartas. 5 de energia pra ativar. Ela ativa custo contínuo. Ela cria uma espada que você pode controlar com a mente. Então você não precisa segurar essa espada. Então você pode usar as duas espadas ao mesmo tempo. Uma você segurando e uma controlada com o ar, sei lá, com a mente. Só que você tem que gastar 5 de energia por turno pra manter isso. E aí, as cartas de energia contínuo, você só pode falar... Não, eu não quero mais usar ela. E aí a gente descarta. E aí você para de usar. Beleza? Nesse daí que eu gasto 5 por turno. Pra eu ativar ela, eu gastaria 10 no turno? Não, só 5. Ah, porque pra ativar eu entendo que é 5. Mas no final do turno eu gasto 5. Então no meu primeiro turno com ela eu já gastaria 10? Não, você gasta só 5 pra ativar. E a partir do próximo turno? É, a partir do próximo turno você vai começar a gastar 5. Isso aqui são coisas que o mestre pode decidir e tal. Eu pensei assim. Que é 5 no primeiro turno. E a partir daí, 5 a cada turno. E você também tem a carta vampiro. Você pegou ótimas cartas, na verdade, viu? Ah, é aqui. Ela é uma carta de magia branca. Tem vantagem contra magia negra. E desvantagem também contra magia negra. É uma característica das magias branca e negra. Uma tem vantagem e desvantagem sobre a outra. Quando acontecer vai ficar mais fácil a gente entender o porquê isso. O vampiro. Toda a espada, ela geralmente vem aqui em cima, né? Você vai ver isso em outras cartas. Mas significa ataque físico. Então, todo ataque físico rouba a medagia do dano como vida. É assim como ler, né? Dano e... Só que você recebe 30 de... Um D30 de dano por turno se estiver no sol. Ih, olha só. Você está num lago. Será que está ensolarado? Eu vou tirar a sua sorte contra a minha pra ver. Não, eu vou tirar a sua sorte só. Depende de estar de noite. Ah, então. Se for acima de 24, eu tiro de novo. Senão, o número que sair é a hora que está. Está de noite? Está anoitecendo, né? Está anoitecendo. Dezoito horas. Aí está bom. Então, acontece que você escutou falar que nesse lago, em um barco nesse lago, tem um cara que ele também tem a mesma maldição que você. E olha só, eu não peguei nenhum de ataque físico ou a distância para te mostrar. Mas está bom. E você ouviu dizer que se você matar ele, você consegue se livrar da sua maldição. Então, por isso que você está indo atrás dele. E aí, o que acontece? Calma lá. Essas aqui são as minhas magias, né? Acho que ficou claro. Só para te explicar também as magias, eu crio um monstro de fogo, que aí ele vai ter essas características, ele vai ter isso de vida e isso de força. E aí eu posso, se eu quiser, queimar outras cartas para melhorar o status dele. Só que ele ataca quem está mais perto, né? Não necessariamente quem eu quero. Uma magia que é tipo um imã, que em defesa ou contra-ataque. Aí você já vai pegando aqui também os ícones. Eu tiro a sorte. Se for par, o ataque é repelido e o atacante recebe um d6 de dano. Se for ímpar, eu recebo, além do dano, mais um d6 de dano. E aí eu tenho mais um de energia oportuno, menos dois de foco e mais quatro para esquivar. Esse aqui é o ícone de esquivar. Certo? Ele é fraco contra a terra e forte contra a água. E também tem a magia de curto, que ao usar, eu viro todas as cartas para baixo, embaralham e distribuam aleatoriamente. E aí, essa carta aqui, está vendo que ela não é de uso contínuo. Então significa que quando eu usar ela, eu vou automaticamente perder. Isso significa que assim que eu puxo ela para a minha mão, esses ícones aqui, eles começam a valer para mim. Então eu perco um de vida por turno, mas eu ganho dois de energia. É isso. Certo? E aí, tem uma característica especial do meu jogo, que eu acho sensacional. Que você percebeu que o baralho é compartilhado, né? A gente está usando isso. O voz ficou baixo de novo. Alô, alô. Melhor, melhor. Bem. Você percebeu que o baralho, ele é compartilhado, né? A gente está usando o mesmo baralho. Sim. Então, não só isso, mas as próximas cartas, a gente sabe qual é. São essas três. E acontece que, quando você usar uma carta, você pode pegar qualquer uma das três. Só que você sabe que eu também posso pegar qualquer uma das três. Então ele tem o lance de controle, de evitar que a pessoa pegue uma carta que é muito boa, etc. Entendeu? Entendi. Então, só para você saber, as próximas três cartas também, que eu só chovei aqui. O que é que eu falo? Deixa eu dar uma fechada aqui. As próximas três cartas. Força. Você percebe que esse aqui é um de ataque físico. Finalmente, veio uma. Enfim. Aí, você... Vou deixar para ler quando você pegar. Ou quando alguém pegar. Frisão. Esse aqui é uma magia de terra. E ar. Ok. Você chegou nesse lago. E você está vendo um barco. Um grande barco. Tipo, quase um iate. No meio do lago. Você vê que tem uma casa por perto, né? Um dock, assim, né? Para os barcos pararem, subirem, etc. Nesse dock tem algumas canoas, alguns barquinhos menores, assim, de remo para você usar. E tem várias árvores, tem uma estrada por perto, por onde você chegou, etc. O que você faz? Eu sei que o cara está no barco, né? Você sabe que ele está no parco. Eu vou pegar o barco mais próximo. Ok. Você chega lá, pega o barco. Você está lá no barco. E eu vou navegar em direção ao iate. Você vai navegando em direção ao iate. Eu não tenho nenhuma carta de... Ok. Você vai chegando próximo ao iate. Parece bem tranquilo. E você chega numa parte, assim, de trás do iate. Ele está barado, né? Então, sabe aqueles barcos que atrás você consegue chegar e colocar a perna na água, etc. Aí você chega nessa parte que você consegue subir dentro do parco. Você veio alguém? Ele está estranhamente vazio. Bom, achado não é roubado. Eu entro dentro do navio para procurar. Ok. Qualquer... Deixa eu só tirar a sua sorte. Ah, ok. Beleza. Você entra dentro do barco. E aí, você está na parte de cima, assim, está um pouco anoitecendo, né? O sol está se pondo. Só um minutinho aqui. E você está lá na parte de cima do barco. Tá, o que você faz agora? Eu não achei ninguém no barco. Dá vazio. Há partes de cima, assim, pelo menos, sem você entrar dentro do deck. Eu não sei o nome agora, né? Mas sem você entrar dentro das portas, assim, do barco para ir vasculhar dentro. Parece bem vazio. Tem uma piscina, assim, no meio do barco. Tem um lugarzinho, assim, se você jogar um jogo, se você joga no chão, sabe? Que você tem que jogar um disco e ele tem que chegar perto do alvo. Sabe esse jogo? Ah, sim. É, então tem... Isso. Tem esse joguinho lá. Tem umas mesas, etc. Mas não tem ninguém. É uma geladeira perto? Não. Próximo. Eu vou procurar... Eu vou vasculhar o barco por uma geladeira. Entrar em todos os cômodos. Assim que você coloca a sua mão na primeira maçaneta, você recebe um ataque surpresa e um bicho de fogo que ele vai te dar. Aí como é que funciona o ataque, né? Ele vai dar um... Ele pula em cima de você. Então é um ataque físico que ele vai dar. Os ataques físicos, o número da sorte, o D30, mais a energia que você põe nesse ataque. No caso, ele não pôs nenhuma. Então é só 27. Isso aí você pode... Na verdade, você não pode porque foi um ataque surpresa. Mas se você tivesse percebido, você poderia defender, esquivar ou contra-atacar. Como foi um ataque surpresa, você vai receber esse dano. E aí o dano, quando você recebe, é a força, mais a energia, mais o D6. Ou seja, como eu não usei nenhuma energia, vai ser... Oh, aqui é 30, né, gente? Ele não tem muita energia, não. Você vai receber 12 de dano. Opa! 90 menos 12. E aí você vê um bicho de fogo que tá te atacando, assim. Ele pulou em cima de você e... E te arranhou. E agora? Sua vez. Ah, ele tá em cima de mim. Ele pulou em cima de você, se queimou, e agora ele tá no chão na frente de você. Ok. Hum. Eu... Eu irei. E agora, como começou a batalha, eu vou te dar mais um de... Não, na verdade, eu não. Ah, eu ganhei mais energia. Na verdade, não, porque isso aqui é a sua energia máxima. Você não ganha mais energia por causa da sua energia máxima. Ah, tá. Você só recupera até aqui. Ok. Energia, eu tenho o valor máximo. Os outros eu tenho também? Vida, você tem. Também. 90 é a sua vida máxima. Ah, tá. É o que você definiu lá no começo. Aham. Não, beleza, beleza. Se eu... Como é que eu adquiro essas cartas aí do meio? É se eu descartar alguma minha? É, você tem que descartar alguma sua. Mas pra você descartar, você tem que usar ela. Você não pode só falar, ah, eu não quero essa aqui, eu descarto. Então, eu tenho que ativar uma das cartas. Como ela se repete no próximo turno, eu tenho que desativá-la pra então pegar a carta do meio. Exato. Pra então descartar. Exato. Ok. Ok, ok. Bastante informação de primeira. É, sim. Mas não é tão complexo assim. Pior que não, é que tipo... É a primeira vez. Qualquer RPG. Qualquer RPG, mano. Informação de mais do início. Eu irei... Se eu ativar minha carta de vampiro, eu ainda teria um ataque pra fazer? Sim. Então, ativar cartas e atacar são diferentes ações? É, porque essa aqui é uma carta de repetição. Ah, é, faltou falar isso. Que você tem tempo de ativar praticamente uma carta por turno. Ok. É, só que como ela é uma carta de repetição, você pode ativar e usar ela ao mesmo tempo. Então você pode ativar e atacar no mesmo turno. Beleza. Tá com um fiapinho de sol, viu? É assim, gente. Poxa, eu tô dentro do iote. Não, eu falei que quando você colocou a mão na porta pra abrir, você foi atacado. Você não chegou a entrar. Ah, tá. Ah, eu achava que eu tava dentro dele. É, descendi. Faltou uma descrição do deck. Ah, tranquilo. É, que eu não sei se ele é bem tá certo, mas eu vou ativar a minha espada de fogo. Ok. É, menos oito de energia. É, só pra se explicar também, eu, essa aqui é a primeira vez que eu tô jogando, então não está balanceado os valores. Eu vou balancear com o tempo. Às vezes oito é muito, mas eu não sei. Vamos ver. Ok, você ativou essa espada de fogo. E aí, da sua mão surgiu uma espada. Um fogo no formato de uma espada. Nossa. Eu vou me aproximar da criatura. Eu tentarei fazer um ataque na diagonal. Fazer um ataque na diagonal. Não, ela vai tentar contra-atacar, na verdade. É, como funciona o contra-ataque, né? Primeiro vamos tirar a sua sorte do ataque. Você quer colocar energia nisso? E como eu falei, ataque físico, você coloca energia, se você quiser aumentar o número da sorte. Ah, ele afeta o número da sorte, não o valor do ataque. Depois, se você acertar, ele afeta o valor do ataque também. Ah, tá. Eu vou gastar um só pra ver se funcionamos. Beleza. Então você tirou onze. Mas eu vou contra-atacar, o que é bom, porque eu vou receber esse ataque de qualquer jeito. Mas eu vou te atacar de volta. Eu não tenho energia pra atacar, a criatura não tem energia. Mas ela vai tá... Ó, o seu ataque é o dois, mais sete, que é a sua força, mais um de energia que você colocou. Certo? Certo. Então, dois, nove, dez. Então você vai dar dez de dano da criatura. E a criatura, ela vai te dar seis, mais quatro, que é dez também que você. Na verdade... Calma lá, que agora eu fiquei em dúvida, meu amigo. Eu tenho que conferir as regras de vez em quando também. O contra-ataque, o contra-ataque, o meu ataque é menor que o seu. Deixa eu ver aqui como é que eu tinha feito isso aqui. Porque é muita regra, você sabe, né? É, entendo, entendo. Então tá, tá. E eu uso o D5. Ah, então é quatro. Então é seis mais um, que é seis. Tá, ok. Então eu vou te dar... Não, é sete. Seis mais um é seis, né? Eu vou te dar sete de dano. Calma lá. Aí. Menos sete. E aí esse foi seu turno. E aí você escuta uma voz, mintas de dentro da... Do... Do barco falando. Você acha que você ia mesmo me pegar essa surpresa? Eu planejei tudo isso aqui. E aí você vê o monstro vai te atacar de novo. Só que dessa vez você consegue reagir. Ele vai dar... Tá fácil de reagir. O que você vai fazer? Você vai defender, esquivar... É um ataque físico. Tá, quais que são as minhas opções, né? Acho que são três, né? Deixa eu te explicar como é que cada uma funciona. É verdade. Defesa. Você vai usar a sua força. E aí se passar, você vai tirar... Deixa eu ver aqui. A sua força Mais um D3 do meu ataque Esquivar Você usa energia Pra esquivar E se passar você não leva tempo E contra-ataque Você vai usar o foco Ah, ele contra-atacou Ele não tinha foco Tá, beleza, agora já foi Você vai usar o seu foco E aí O dano é aquele lá que eu falei Que é o dano mais Mais o D5 Explica pra mim de novo O primeiro lá Defesa você defende com a sua força Então o número que você tirar Você soma a sua força Tem que ser maior que 7 Na verdade, né E aí você vai tirar o dano A sua defesa Que na verdade Como eu tô 6 de dano Mais 2 É, eu acho que é bem fácil Você não levar dano Pra defender Esquivar você usa energia Você tira um D30 Soma uma energia E aí você pode não levar dano Se você passar E o contra-ataque E o contra-ataque Você leva o ataque Mas você dá o ataque de volta Entendi Ah, eu vou tentar defender É, eu imaginei É, ok Você não leva dano pra ele A criatura bula em você E você defende com a sua espada Que é de fogo também Eu dou um tapa na cara dela E aí você dá um tapa na cara dela E ela fica super irritada com você Criatura ínfame Como você ousa me atacar Antes de eu poder me anunciar Quem é você? Só vez Eu sou Blank Blank, o Lorde dos Vampiros E eu vim aqui e caçar Ah, lembrando que você perde as cartas Você é o Lorde dos Vampiros agora Ah, só vez Aliás Isso aí que você falou Já vai ligar uma ação minha No próximo clube Ah, o cara ele tá dentro? Ah, calma lá Você recupera mais dois de contínuo Bom Porque você tem mais um daqui Ah, você tem mais cinco de força Ah, sim Vixe, verdade Eu tenho mais cinco de força Você escutou a voz Vindo de dentro Esse cinco de força Ele deveria ser adicionado agora? E eu perco Calma lá Que eu tô esquecendo De fazer as coisas aqui Eu sempre esqueço Eu perco um de vida aqui E perco dois E ganho dois de energia É, os cinco de força A gente só vai somar mentalmente Aqui Eu não coloco aqui Pra não confundir com isso Ok Só tem que lembrar Quando tirar a força De somar Nesses cinco aí Então eu vou fazer uma anotação mental No meu papel aqui, tá A vontade Se eu lembrar Eu vou lembrar Não quero gastar tudo de uma vez Se eu ativar a espada de luz Né? Não É... Eu poderia atacar com ambas Ah não, mas aqui eu tenho Eu posso controlar Não, eu crio uma espada Ah tá, beleza Se eu ativar a espada de luz Eu poderia atacar com as duas espadas Ao mesmo tempo Você pode fazer dois ataques Sim E aí a criatura só vai conseguir Defender a um Ah Ok É, eu vou tentar fazer isso Eu vou ativar a espada de luz Beleza Menos cinco Tá Eu irei agora Com a minha nova espada criada E com a minha espada de fogo Atacar a criatura Ah Ela vai defender Essa espada de luz Que ela tá achando Muito bizarro Ela vai Na verdade Ela vai Ah É, ela vai defender Defesa é com força, né Ela vai defender Dois ataques De É Eu deixo você atacar a espada de luz Com foco Se você quiser Já que você controla com a mente E aí um você ataca com força E o outro você ataca com foco Ah Se eu tiver a escolha Eu vou preferir o foco É maior Ah, não Mas você tem Sete mais cinco Que dá treze Não Doze Ah, é verdade Não Eu vou com foco Eu vou com foco Tá Ela vai Qual você quer atacar primeiro Eu vou com É porque tipo O que eu atacar primeiro É o que ele vai defender Não Ele vai defender A espada de luz Ele tá com medo Da espada de luz Apareceu uma espada Você quer descrever Como é que aparece Essa espada aí Eu balanço a minha mão no ar E a partir do raio de luz Que estava atrás de mim É criada uma espada Logo à minha frente E ela meio que me circula Duas vezes Antes de eu lançá-la Em direção à criatura Tentando distrair ela Pra eu atacar com a espada de fogo Então você vai atacar Com a espada de luz primeiro Beleza Eu vou tentar defender Então É, eu meio que Eu só descrevi a cena Mas sei lá Mas acho que ficou show Tanto faz No fundo tanto faz Porque a espigratura Vai defender só a de luz E a de fogo Ela vai ser bem inteira Sorte mais foco Vai dar Vinte e dois E eu tenho que Defender É com força Então tem que ser Quinze mais seis Dá vinte e um Eu recebo o dano Yes Que o dano é Três Mas Calma lá Deixa eu pegar aqui As regras Eu joguei pouco No próprio jogo ainda Relaxa lá É o foco É o foco Tá, eu uso o foco Então é dez Mais três Treze Beleza Menos treze E você vai atacar Com a A de luz Que provavelmente Vai matar Porque ela tá em mais sete É, ela tem mais sete De dano Ah é, tem mais nove aqui Tô esquecendo de somar Aqui o dano Mais nove Pra essa espada É Então essa criatura morreu Você Foi com a espada Pra cima dela Ela Passou no meio dela E você vê o fogo Só subindo Assim E E aí você Destruiu a criatura De fogo Quando Quando ela aparece Eu meio que falo Ah Acho que é o Super achievement E aí De repente Você vê É Putz Não Peguei Ah, agora eu já peguei Já era Tô num barco Não tem terra lá Velho Ok Agora é meu turno Deixa eu só passar aqui As coisas É menos um De vida E mais dois de energia Trinta e seis é o meu máximo E eu vou usar um de curto Que aí você Começa a se sentir estranho De repente E aí você fala Você tá se achando demais, hein Ah, eu descartei a criatura de fogo Era pra ter colocado aqui Mas tá bom Acho que não vai Não vai precisar usar E aí eu vou usar o curto Deixa eu só puxar aqui Qual que é a próxima carta Que é Só pra você saber o que é o curto Ao usar Vira todas as cartas pra baixo Embarada E distribui aleatoriamente Isso inclui as minhas também E por eu usar Eu vou descartar ela também Eu só tenho duas cartas Mas eu já vou puxar Deixa eu ver Tanto faz na verdade Que eu vou puxar, né Porque vai embalar Ah, então eu só vou puxar aqui E aí É isso aqui que vai fazer E aí de repente Você sente o seu poder Da espada de fogo E da sua espada de luz Saindo de você E eu vou Você quer que eu distribui Pra você ou pra mim primeiro Pode ser, professor Bom, você ainda tem o vampiro E é isso Essas são as novas Magias que tem Eu peguei Eu peguei os meus buffs, né Sim, você perdeu E aí você sente As suas espadas sumindo De você De repente E aí eu dou Um chutão na porta E aí você vê Um cara Chegando muito bravo Pra você Deixa eu ver Quais são as minhas caras Eu sou impossível E esquentado Chegando muito bravo Pra você Falando Agora você vai ver O que é bom pra tosse E é Esse foi o meu turno Oh, meu Deus Calma Eu só quero isso Ó, tá Tá Agora é a sua vez Tô Tô vendo as minhas espadas Sumirem Eu viro pra ele e falo Excêntrico Você não quer virar Meu mordomo, talvez? Eu fico muito bravo Quando você fala isso Vai Ok Eu tô bufando assim As outras duas também são Eu tenho que ativar Você tem que ativar Você quer ver o que que faz Isso aqui? Você conseguiu O A de terra Não tem terra no lugar Mas assim Tem terra no fundo do lago lá É uma prisão Ela segura o jogador Pra ele não poder agir É Ela teria que Vinte de muito baixo Se você usar isso Talvez Eu tire a sorte E vamos dizer assim Se for O D3 for 1 Vai furar o bar Enfim Ele segura o jogador Só que aí você gasta O D3 mais D5 de energia Por turno Pra me manter preso Se você quiser Eu posso tentar sair Esse símbolo aqui Tá vendo? Ele Significa A soma Total Então 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 Por exemplo Tiro É o Total Mais a força Então Então se o total Com a força For maior que o seu Eu saio Só que aí você ganha Mais 3 de força E o imã O imã É pra defesa E contra-ataque Você tira a sorte Se for par Você não leva Nenhum dano E o atacante Ainda recebe Um D6 de dano Agora se for ímpar Você vai receber O dano E vai receber Mais D6 de dano Isso daí é É tenso É tenso Na verdade Se você tiver Defendente Passar na defesa Você só recebe O D6 de dano Aham Danger E você ainda O sol Tá quase Vamos dizer Que em 3 turnos Você vai ficar Não Vamos dizer assim Um D5 de turnos Deixa eu ver Não Vou tirar a sua sorte 4 turnos Aqui Em 4 turnos Vai ficar de noite Essas cartas aí Me ferrou Oh E tem outra Aqui Parecida Usar Todas as cartas Da mesma E distribuir Relatoriamente Essas também É a mesma coisa Que aconteceu agora Mas E você gasta O problema Aqui ali Gasta muita energia Minha nossa Não Quer dizer A chance De gastar Muita energia É alta Você tem chance Mas pode ser Que você gaste 2 É no mínimo É 2 Ai eu tô Mais do lado Porque senão O jogador Também fica Foda Estou mais do lado De fora do barco Isso Eu acabei Estão chutando a porta Abri Você falou que tinha Tinha uma piscina Tinha Tinha aquele joguinho Tem umas mesas Cadeira também Por consequência Situações Desesperadoras Droga Mas situações Desesperadoras Pedem medidas Desesperadas O que você vai fazer Você vai se jogar Na piscina Eu vou Ah não Mas Tô falando que ele tem Espada de luz Que droga Bom mas Eu daria Pra me esquivar Da espada de luz Se ele me atacasse Então Eu vou Eu vou meio que Conforme ele vai Correndo na minha direção Eu vou fazer uma corridinha De X-Parrel Em volta da piscina Pra fazer ele me perseguir Ok Então você só vai correr Você quer Gastar energia Pra isso? Pra eu não Te alcançar? Pra correr mais rápido Só Não 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 Gasta Não Você começa a sair É Muito No turno Eu tenho mais um Genergia Por causa da força Como ela não é uma carta Continua Essa aqui Eu Sinto Então Mais Outros Trinta e sexto E esse aqui é o meu máximo Já E aí Eu vou gastar Uns Quatro de energia Pra ter certeza Que eu vou te alcançar Porque eu tô muito puto Que você falou Ah você quer ser Um garçom e tal Então eu vou te alcançar É E aí eu vou gastar Oito de energia Pra pegar minha espada de fogo Pra pegar minha espada de fogo E falar Vem aqui Você filha da Foda Menos de energia Olha que é chincado Meu amigo E ainda vou usar Minha força Essa força não tem Ah é As cartas normais Não tem Não tem gasto Vou usar a força Pra adicionar Ao meu ataque De De espada de fogo Então eu adiciono Cinco Mais um D6 Do meu ataque físico Peraí Eu achava que você só podia ativar Uma carta por turno Sim Mas aqui tá escrito Pode usar contra carta É porque eu não li essa carta Eu não li essa carta Pra você antes Entendi Tem algumas cartas Que você pode usar contra carta Mas aí tem uma grande vantagem Pra você aqui Ah peraí Mas a espada de fogo Foi Foi acionada agora Eu acionei É sim Eu posso acionar e atacar Que nem você fez Mas Mas Pelo que eu tô entendendo Das regras Você pode acionar a carta E então Fazer um ataque normal Não não Você atacou com a espada Essa carta daí Quando você Ativou A carta de fogo Você atacou com a espada Mesmo Aham Ah mas ali Você tá utilizando Outra carta Sendo que você já ativou A sua nesse turno Então Eu entendi Você pode usar com Outra carta Mas é que no mesmo turno Na minha compreensão Você só pode ativar uma Você está ativando Essa outra Entendeu? Ah sim É Então É que essas cartas Eu tenho que Fazer uma maneira de É que essas cartas Que eu posso usar Vamos dizer assim Esse é um RPG Que a narrativa Vem em primeiro lugar E se Se a sua narrativa For 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 Compreensiva For assim Acreditável Você pode usar Duas cartas Assim Ao mesmo tempo Agora por exemplo Ah eu quero ativar Uma espada de fogo E uma espada de luz No mesmo turno Aí parece que É duas ações diferentes Aqui sabe Agora aqui não Eu tô Ativando uma espada de fogo E vou atacar com ela Com toda a força Ok É isso É isso Que eu vou fazer Entendeu? Mas você Devia ficar feliz Porque Eu vou ficar Vulnerável Vulnerável Significa que Eu não posso Defender Eu não posso Fazer as três coisas Eu não posso Nem defender Nem contra-atacar Nem esquivar No próximo turno E é isso Que eu vou fazer Eu vou te dar Um puta De um ataque Aqui E Bom É isso Então eu vou Colocar D30 17 Mais 5 Mais Calma aí Esse aqui É no Força Não É o Energia O Força Só é Quando eu Atacar É Ah Foda-se Saiu 17 Eu não coloquei Energia no ataque Então saiu 17 Se você Receber esse ataque Aí eu Adiciono isso aqui Eu vou Tentar me esquivar Você vai tentar Se esquivar Se esquiva Com energia Quantas Quantas energias Você quer colocar nisso Ou você só vai tirar a sorte Vou Colocar 2 De energia Filho da puta Eu chego assim Com tudo Pra você Você Pula Você quer pular Pro lado Ou pra piscina Você falou que tá correndo E volta pra piscina Eu vou tentar Pular sobre a piscina Vou tentar atingir o outro lado Eu vou jogar um foco aqui Tem que tirar Com foco 25 Beleza? Senão você caiu na piscina Nossa Você tá um puta De um fulão Você chega do outro lado Da piscina Eu chego com a espada De fogo assim Enfio ela No No barco E quebro o chão Inteiro Assim Vem cá Não foge não Desgraçado Mandou no atacar O seu mestre Assim Eu vou pegar aqui Como eu usei uma Eu vou pegar a Batoria Não Eu tô Eu tô muito puto Eu tô muito Muito impossível Então eu vou pegar o ponto fraco Ponto fraco Pra você saber Sabe quais são os pontos Fracos do inimigo E tem vantagem Ao atacar Vantagem é Eu tiro duas cartas E pego a melhor Mas Eu também Responho os meus pontos Fracos E você também Ganha vantagem Enquanto me ataca Isso Então agora Você tá vendo Que eu tô muito Inquieto Você tá vendo Mano Tá muito fácil Atacar ele Você do outro lado Da piscina Ah Nesse turno Eu recebo Meus pontos Na GNG Certo É só um Porque você não Não tem nenhuma Outra carta Que você dá bônus Beleza E Agora ele saiu da porta Né Lá do lugar Sai Eu vou Tô olhando pra você Eu vou fingir que eu corri Pra um lado Eu vou correr pro outro E Vou Eu vou tentar Passar pela porta E trancar ela Gote dele Vou Vou tirar o seu foco Contra o meu Pra ver se eu ganho Nesse Olé aí Beleza Ok Dezesseis Seis Mas Dezesseis Seu Ah Eu tenho quinze De foco Então eu tirei vinte Então Eu não caí nisso Eu tô indo Na mesma direção Eu percebi Que você tem que Toda a mulher Mas eu Tô indo junto Com você Pra porta Você está chegando Na porta Só que Você não vai conseguir Trancar Fechar ela Antes de eu chegar Você consegue Entrar Antes de mim Mas não fechar Então eu vou Ativar o vampiro Já que agora Estou do lado De dentro Você pode Atacar Se quiser Yeah Vamos dizer Que eu já Fui atrás De você Eu tô perto Assim O suficiente Pra você Atacar Sem Sem se expor Agora Você está Qual que era O Debuff Mesmo Que você tinha Ah Esse aqui É Os meus pontos fracos São muito óbvies Pra você E você tem vantagem Pra mim Atacar Ah não Dá outra carta Ah Eu tô vulnerável Também Verdade Eu não consigo Vulnerável Quer dizer o que Não consigo me defender Esquival Contra Atacar Você vai me Dar um ataque E eu vou Receber Esse ataque Ah Entendi Vampiro Só pra você Lembrar Não sei se você Pensei atenção Mas você perde Um de vida Por tudo A partir De próxima Ok Mas Esses Buffs Aqui Eu dou Pra você Esse tempo Então se você Se quiser Atacar Cinco Cinco Eu irei Eu vou te atacar Então Eu vou Será que eu tô Sem as minhas espadas Eu vou Vamos dizer Eu vou tirar Minha luvinha E eu vou te dar um tapa Não Vamos dizer Eu esqueci de falar Isso no começo Que você tem Uma Uma arma De preferência Que tá sempre Com você Sei lá Um bastão Uma espadinha Uma coisa física Eu vou Eu vou pegar Minha rapieira Rapieira Cara O que é rapieira Sabe aquelas espadas De esgrima Minha Ah Beleza Beleza Tipo espada de pirata Eu vou dizer Que ela dá Mais Cinco de den Pra atacar Ok Então Eu irei atacá-lo Vamos lá Puta Vai dar um Puta de um dano em mim Nove Mais sete Calma lá Menos nove Menos sete Menos cinco Menos cinco Que tem o cinco da rapieira E o cinco do Do vampiro É Peraí Nove Sete Cinco Cinco Dez Dezessete Dezessete Não Dezesseis Vinte e seis Deu vinte e seis De seis É porque Eu vou Metade É treze Mais Treze Rapaz Girou o jogo Hein E aí Você me deu Um Super De um corte Assim Voou sangue Pra mim Você Você se sentiu Renovado Com esse ataque E eu Tô Com a minha espadinha De fogo Lá Na verdade Ô Fui Fui Trouxa Né É Você tirou nove Mas tem vantagem Então vou tirar outra Carta aqui Puta merda Nossa Eu vou deixar você despegar o nove Que foi melhor Que você Tá mas eu fiquei confuso agora É que eu tava olhando também pro valor de cima É eu olhei pro valor de cima também Eu errei É o valor de baixo que a gente soma No dano Dano é sempre o de baixo O dano é o de baixo Pra você não tá trinta de dano É Então beleza Mas eu vou deixar o nove Porque eu contei errado E aí Eu vou falar Ah Seu desgraçado Eu vou atacar de novo Com a minha espada de fogo E foda-se E ó Eu tô vendo seus pontos fracos também Eu ganho aqui No meu turno Mais um De De energia Então vai ser mais dois Vinte e seis E é isso Eu só vou atacar com Com a minha espada de fogo E eu tô Na verdade como eu tô pirata É Vou dizer que eu tô Eu sou impossível Você vê uma espada de luz surgindo Eu vou atacar com Não pera Você ativou o ponto fraco O ponto fraco já é ativo Porque como ele não tem É Você me atacou com o ponto fraco também Você viu os meus pontos fracos Ah já tava ativado É Porque como ele não gasta Não gasta energia pra ativar Assim que eu puxo ele Ele já ativa Porque não tem nada embaixo também Ah entendi Entendi Não eu vou atacar só com a espada de fogo Eu só confundi porque As escadas que estão ativas Você tá botando ela mais pra cima Mais pra baixo É Eu fiquei Deixa eu Deixa assim que aí ajuda E eu esqueci também Porque teve um Primeiro jogo assim Assim a gente vai se confundindo Depois você pega um jeito Normal, normal Mas você é vampiro E você tem vantagem contra magia branca Você atacou com a carta de vampiro Como é que funciona a vantagem? Eu falei que quando chegasse a hora Eu ia avisar Se eu tenho uma carta de magia branca Você ganha um de vantagem Por cada carta de magia branca que eu tenho É só isso Ah Mas a magia branca tem o mesmo? Porque ela tem vantagem Se eu atacar com a espada de fogo Se você Eu vou ter um de vantagem Então um tem vantagem contra o outro É porque não tem vantagem do ataque Entendi Mas enfim Eu vou atacar com a minha espada de fogo Eu tô puto Eu vou colocar 6 de energia nisso Menos 6 Quem vem que eu vou perder Só porque eu enfureço o cara E você tá rindo ainda Ah, sim, eu tô rindo Eu fiz o ataque e eu ri Você vai defender, esquivar ou contra-atacar? Tá vindo uma espada O defender é força, né? É força Você ganha mais E... Contra-atacar E aí... Ah Tá bom Pode falar Na verdade eu escrevi Convertei isso Eu tava pensando nisso Eu tava pensando que Esquivar faz muito sentido Se eu for um foco E contra-atacar com o Nuzinho A voz deu uma zoada agora Ela tá travando Eu tava pensando aqui Tô atualizando regras do jogo no meio Porque eu acho que faz mais sentido Esquivar O que você acha? Faz mais sentido A gente esquivar Usando foco Do que com energia E contra-atacar usando energia Esquivar usando foco E atacar usando energia Contra-atacar Contra-atacar Porque agora O defender é força Isso aí eu acho que tá Dá certo Esquivar Eu uso com energia É que eu também não quero Que o cara fique esquivando Toda hora, né? E aí se eu uso esquivar com energia É, eu vou deixar com energia Pra evitar que ele fique Esquivando direto É, tipo Pela regra Já que Já que o esquivar Tem chance de você É Realmente Anular Basicamente o ataque, né? Acho que faz sentido Ser energia Mas Tem defesa já pra isso Eu acho que a troca Não significa muita coisa É, é Eu vou deixar com energia mesmo E aí o contra-ataque É com foco Você tem que tá focado Pra contra-atacar mesmo Ah, tá Eu vou te atacar O que que você vai fazer? Ok Coloquei 6 Eu irei defender Você vai defender? Eu vou defender Como eu tenho um ponto fraco aqui Eu tenho vantagem Então eu vou tirar duas cartas aqui Pra atacar E eu vou pegar a maior Hum Beleza 24 mais 6 30 Você tem 7 Então você tem que tirar Pelo menos Ah é Em empate A defesa ganha Então você tem que tirar Pelo menos 23 Você tem Mais 5 Na verdade De força Isso Eu tenho mais 5 Então é 12 Então você tem que tirar 18 18 18 Tem que roga Oh não E foi por pouco Se for 25 Ou mais O ataque treinou Foi por pouco Minha nossa Ok Então Repete o ataque Que carta Cavulosa Repete o ataque Pois é É Mas também tem essa daqui Eu recebo danos Posso receber dano Atacando Tem massa O bagulho Que deixa Eu acho que Ferra mais É o mais 7 Ali em cima Tá ligado O mais 7 Com esse Com esse atacar De novo Nossa Sim Não E tenho mais 5 De força aqui Ainda Então agora Vai ser 5 Mais A minha força Aqui é 5 10 Já Mais 5 Aqui Que deu 10 15 Mais 7 Que deu 22 Só que eu usei 6 de energia A energia vai pro ataque Também no final 28 28 28 Rapaz Os ataques Rapaz Quando eu joguei Esse contorno Eu joguei outra versão Que eu tava pensando Nossa Mas tá dando uns ataques Muito fortes E eu acho que ainda tá Mas eu acho que Deixa o jogo dinâmico Fica legal Menos 28 26 Vai ficar em perigo E aí eu dou Um puta de um ataque Aqui Se você sente Queimar Tudo o seu peito Assim Atravessando O seu peito Inteiro Beleza É E é isso Falando nisso Falando nisso É Volto ali das 3 e 10 3 e 20 Eu vou ter que vazar Só agora que eu vi o horário Já é 2 e 50 Ah então Não beleza A gente joga Até Só mais uns Até as 3 horas E aí a gente para Pode ser? Pode ser Fechou E aí quando eu dou Esse ataque Assim eu fico muito feliz E aí você vê a espada Saindo A espada de fogo Some da minha mão Beleza Vamos lá Estão dando Por tantas Nossa Ah o travão Aqui ó O mais É vantagem Para ataque à distância Não ataque à distância E o menos É desvantagem Para defesa Para te ajudar Caramba Que carta pelona Do cacete Eu tentei fazer Com que Tivesse muitas cartas Quase todas Que fossem pelonas Tipo vampiro Também É muito pelona Não mas Essa daí Tem outro nível Pense o seguinte Se o cara Ele conseguir Tirar É um É um d6 É Um 6 né Certo 6 mais 5 Vai dar 11 Por 3 vezes Se o cara Tiver Tiver Nem tá Tanto assim Zona de perigo Mas Se o cara Tiver com 33 De vida Já Ah mas é difícil Também Cara Você tem que dar Um puta de um azar E olha só Com certeza Eu posso receber Um dano Também Somado É bom Se Você conseguir Essa sorte Também Talvez seja Merecido Eu acabei de dar 28 de dano Ainda Sua vez Você viu Que eu tô Puto Que eu te dei Um puta de uma espatada Do seu peito de fogo E você tá lá Com o seu Sua espadinha E aí Eu irei E eu sou Relativamente Você percebe Que eu sou Meio magrinho Mas mesmo assim Eu dei um dano Do caramba Surgiu Força do além Também Quando Quando você Me ataca Eu digo Muito bom Mordomos Tem que ser forte Pro seu mestre Eu vou Ativar Ima Ah Certo Menos 4 Ah é Você ganha Menos 1 de vida E mais 1 de energia De energia É agora Menos 4 Por esse mal Outra coisa Que eu não Te disse ainda Se a sua energia Acabar Você pode usar Sua vida Como energia Então Não tem o problema De ficar sem energia Pra usar As magias Só quando Só quando a energia Acabar Posso escolher A qualquer momento Não Quando a energia Acabasse Você quer gastar A vida Agora Ah é porque Você Tem o vampiro É Então Eu irei Vamos Já que tá perto Do meu horário Vamos Vamos Simplesmente Atacar Eu vou Eu vou Novamente Dar uma Estocada Com a rapira E eu vou Você tem Vantagens Você tem Duas vantagens Uma por Atacar Com a magia negra Né Isso E outra Porque eu tenho Meu ponto fraco Você viu Meu ponto fraco É Então Você vai tirar Duas cartas A mais Minha nossa É o 24 Não Você Não vai somar Tudo Você só Pega a menor Não Sei Sei Mas Eu tirei O 2 Ali Que medo 24 Você vai Colocar Energia Nisso Eu tinha Que ter Perguntado Antes Né Mas Você Quer Colocar Mais Energia Nesse O ataque Para aumentar Não 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 Vou Colocar Energia Não Mano Eu Tô Muito Puto Eu Só Vou É Contra Atacar Contra Atacar É Com Um Foco E Eu tenho Passar Passar 24 Eu tenho Ima Eu tenho Ima 15 Mais 15 É O Ima É Quando eu Tô Te Atacando Ah Tá Ah É Verdade 15 Mais 15 30 Então Eu Consegui Te Contra Atacar E Aí Vai Ser Deixa eu Ver Aqui O meu Ataque Ele não Soma Força Não No Dano Ah No Dano Veloso É É Meio Confuso No Começo É Eu Acabei De Ver Que Aquela Vez Que Eu Te Contra Ataquei Eu Te Contra Ataquei Errado Porque O Dano É Só O D5 Do Contra Ataque Acho Porque O Contra Ataque É Pra Ser Mais Faco Né Dano Usa D5 Ou Será Que Eu Uso Eu Vou Usar Minha Força Vai E Aí Você Percebe Que Eu Tenho Uma Faquinha Que Eu Tiro A Minha Faquinha E Aí Quando Você Vai Me Atacar Com A Sua Rapieira Você Me Ataca Com A Sua Rapieira Eu Ataco Com A Minha Faquinha Vou Ver O Seu Dano Primeiro E Depois O É 5 Mais 5 Da Rapieira 10 Mais 5 Daqui 15 Mais 7 22 E É Isso Não Tem Mais Nenhum Então Você Vai Me Dar 22 De Dano E Você Ganha 11 Só Que Aí Eu Te Dou A Minha Faquinha Ela Dá 2 De Dano Então 5 Mais 2 Mais 5 12 E Você Tirou Impa No Iman Então Você Recebe Não Mas Isso Aqui É Sua Carta Meu Amigo É Quando Eu Te Atacar E Quando Você Usar O Negócio Eu Não Tô Com Isso Ativo Em Mim Eu Tô Super Confuso Então Por Acima Quando Você Ataca Que Valor Que É Pai Então Ó Quando Você Defende Ou Contra Ataca Você Tira Sorte Aí Se For Pai O Ataca Repelido Se For Impar É Você Recebe O Negócio Mas De Qual Dado Isso De Qual Dado Do Do Seu Do Meu Dado É 24 É Mas É Quando Você Defende Ou Contra Ataca Na verdade Faz Sentido Faz Sentido Que Você Tá Falando Eu Contra Ataquei Então Eu Recebo Não Faz Sentido Eu Vou Me Dar Mais 6 De Dano Mais 6 Não Mais 5 Vou Dar Esse Mais 5 De Dano Menos 5 E Aí Vou Te Dar Mais 3 Porque De 5 É 2 E 5 Só Que Eu Vou Arredondar 5 Faz Total Sentido O que Você Tá Falando Que É Eu Não Especifiquei Quem O Ima Pode Ser Eu E Você Fechou E é Isso Seu turno Posso Fazer Mais Alguma Coisa Se Fizer Sentido Ah Tá Tem Que Fazer Sentido Então Beleza Eu Vou Simplesmente Caminhando Cada Vez Mais Pra Dentro Do Barco Tá Ligado É Isso Que Fato Só Faz Sentido Eu Te Dei Um Um Cortezinho Com A Faca Assim Enquanto Você Tá Me Atacando Você Tá Percebendo Que Eu Tô Puto Eu Não Tô Pensando direito E Aí Eu Aponto Eu Nem Chego Perto De Você Aponto A Faca Pra Você Ó Calma Lá Deixa Acionar Pra mim Mais Um De Energia Mais Um Do Normal Então É Mais Dois Eu Aponto A Faca Saindo Faíscas Da Ponta Da Minha Faca E Vamos Ver Isso Aqui Eu Tenho Um Vantagem Por Ser Um Ataque A Distância Na Verdade Eu Acho Que Vou Tirar Esse Vantagem Aqui Acho Que Tá Muito Apelão Essa Vantagem Aqui Eu Já Vou Considerar Que Não Tem Essa Vantagem Tá Porque Tá Meio Pelão Mas Eu Tenho Um Vantagem Do Ponto Saco Opa Quase Que Eu Lancei Pra Foda Que Bom Que Eu Tenho Vantagem Putz Olha Nossa E Aí Saiu Um Raio Enorme Do Da Da Minha Faca Vai Em Sua Direção Você Pode Tentar Esquivar Ou Defender Contra Atacar Pra Atacar A Distância Não É Possível Não Possível O Irei Já Que Você Se Afastou Aproveitar Que Você Se Afastou Assim Se Eu Se Eu Me Defender E For Bem Sucedido Você Está Me Atacando O Seu Valor É Ímpar Eu Querei Receber O Dano Do Mais Se Não Se Você Se Você Defender O Dado Da Sua Defesa É Que Conta Pra Isso Aqui Então Se For Ímpar Você Recebe Mais Se Agora Se For Par Você Não Recebe Nada É Na Verdade Eu Me Dei Dano A To Aqui Isso Aqui É Só Sobre Você Porque Esse Aqui É O Lado Negativo Não É O Lado Considivo Mas Tá Ser Eu Irei Então Você Tem Mais Quatro Pra Esquivar Só Que Você Pode Defender Faz Sentido Você Defende Com Força Mas Agora Esquiva Energia Esquiva Energia Contra Ataque Você Não Consegue Você Defende Com Força Você Tem Mais Cinco De Força Por Do Vampiro Só Que Na Verdade Tanto Faz Né Defesa Porque Se O Número For Par Você Defende Eu Vou Eu Vou Defender Defende Tá Você Esquivou De Um Ataque Só Que É Só Um Porque Eu Três É Um E É Eu Tinha Esquecido Disso Que Medo Você Viu Um Raio Vindo Pra Você E Aí Você Sente Uma Energia Que Dá Ao Seu Redor E O Raio Ele Passa Raspando De Você E Atinge Lá Atrás Aonde Eu Vou Te Ser Que Atingiu Uma Geladeira Eu Só Que Um Refresco E A Geladeira Agora Tipo Tá Quase Pegando Fogo Ela Tá Toda Queimada Não Pegou Fogo Mas Você Percebe Que Ela Lestor E Se Tiver Isso Aqui Eu Vou Pegar Sei Lá A Bateria Pra Você Ler Bateria Todo Ataque Ele Carrega Um T5 De Energia Na Carta E Quando Eu Uso Ela Ela Não É Uma Carte De Uso Contínuo Quando Eu Uso Ela Eu Descarrego Toda Energia Conseguida Então Quanto Mais Tempo Tiver Essa Carta Mais Forte Vai Ser O Dano Meu Total For Menor Que a Energia Conseguida Eu Que Recebo Dano Aquela Armadura De Luz Armadura De Luz Ela Aumenta Mais 10 No Dado Pra Defesa Do Tataque Se Eu Perder No Total Eu Recebo Dano Extra Ok O Se Se Turno Chegou E Você Tem Menos Um De Vida Você Tem Mais Um Mais Dois De Energia Mais Dois Beleza Eu Vou Fazer O que Posso Fazer Ah Quando Você Me Tenta Me Atacar E Atingir A geladeira Eu Falo Não Mas Eu Penso Pera É Cara Eu Tenho Duas Parar Você Quer Parar Aqui Porque Já É 3 5 3 6 Não Percebeu É 3 10 A 3 20 Assim Que Eu Tenho Que Para Não Dá Para Jogar Uns 10 Minutos Tem Certeza Então Eu Vou Considerar Que Isso É Um sinal Porque Você Tá Gostando Do Jogo Ah Meu filho Qual Qual Você Podia Colocar Aqui Ah Então Vou Achar Isso Que Você Odiou Mas Como é RPG Então Tá Tanto Gasta É Pior Que o Jeito Que Eu Falei Pareceu Mãe Grato Né Tá Gostando Tô Gostando Não Beleza Depois Eu Pergunto Se Feedback Mais Certinho Vai Ter Feedback É Eu Vou Virar Para Ele Digo Duas Duas Perguntas Primeiro Esse Esse Yacht Estaria A venda E Segundo Aquela Geladeira Pois Está Faltando Diminuir O Preço Do Yacht Em Seguida Eu Vou Eu Vou Te Responder Tá Vendo Assim Custa Sua Vida Desgraçado Eu Irei Pena Que Minha Vida Não Tem Preço Então Ótimo Obrigado Pela Transação Yacht É Eu Irei Atacar Ed De Novo Com Vampiro É Com Eu Vou Na Verdade Eu Vou Jogar O Ima Fora Descartar O Ima Ok Você Pode Pegar Você Também Pode Perder Eu Vou Querer Um Pouquinho Mais De Caos Eu Vou Pegar O Deslizamento Mas Por ele Ser De Terra Eu Tenho Que Estar Em Terra Para Ele Acontecer É Sim É Igual Prisão Né Tipo Ele Aperta A Terra Mas A gente Pode Dizer Que Tipo Você Tá Afedando Eu Balanço Tanto Navio Que É Mas Você Teria Desvantagem Com Isso Com Certeza Você Quer Pegar Outra É Um Furacão Eu Não Quero Perder O Vampiro É Que Tá Vou Pegar Armador de Luz Espera Tchau 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 Essa aqui É Muito boa Nossa Não sei o que Ajo sozinho Eu teria afina Que você Aferra Essa da sua Essa Essa é Boa Admito Essa é Boa Eu gostei Quanto a chave Dessa Orgulho Orgulho Essa daí Você pode ter Orgulho Eu já posso Ativar Armador de Urso Vou dizer Que sim Ok Então Eu vou ativar Então Vai ser Menos Oito Você Está Ficando Muito Cansado Dessa Batalha Aqui É É Tudo Almoço Eu acho Que O Ima Era Melhor Que A Luz Eu Estou Querendo Trocar As Coisas Até Agora Eu não Tinha Trocado Uma Carta O que Estou Tô 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 Estou Nas Mecânicas Isso Daí Eu Irei Atacá-lo Novamente Beleza Com O Vampiro Então Você Tem Duas Vantagens Uma Pelo Ponto Fraco E Uma Pela Magia Branca Esse É O Normal Uma Vantagem Segunda Vantagem Nossa 14 Com Duas Vantagens Minha Nossa Eu Não Perguntei Se Você Quer Colocar Energia Mas Eu Pergunto Agora Você Quer Colocar Mais Energia No Seu Ataque Eu Tenho Que Passar O Que No Seu Valor Então Eu Vou Eu Vou Contra Atacar Porque Eu Tô Muito Puto Então Tô Só Contra Atacando Por Por Usar Isso Eu Estou Considerando Que Você Está Chegando Perto De Mim Vai Dar Um Ataque Físico É Tipo Eu Tô Eu Tô Meio Que Andando Para Atrás Só Que Tentando Mover A Luta Sabe Mais Para Dentro São Passinhos Uma Uma vida Eu Deu Ataca A Distância No Raio Do Trovão Então Eu Fiquei Parado Naquele Túlio Então Acho Que Você Reaproximou Deu Uns Passinhos Para Frente De novo Para Atacar Ah Sim Faz Sentido Sim E Aí Eu Vou Contra Atacar Porque Eu Estou Só com A faca Na Mão Mas O Ataque Que Eu Tinha Perguntado Antes O Ataque O Valor Do Ataque Ele Tem Que Passar O Que Mesmo Se Então Como Eu Vou Contra Atacar Eu Vou Receber O Ataque Independente Porque Se fosse A Defesa Se Eu Fosse Defender Aí Ia Ter Que Ser Melhor Do Que O Número Da Minha Defesa Mais Força Aham Ah Então Pagou Bom Eu Vou Contra Atacar Aqui Eu Não Tenho Vantagem Nenhuma Né Então Beleza Yes Eu Não Contra Ataque Na Verdade É Com Foco Né É Contra Ataque É Com Foco Que É Mais 15 Então Passou Meu Valor Do Ataque Ele É Puro O Seu É Porque Você Não Colocou Energia Entendi Tá Mas Independente Você Vai Tar 3 Mais 5 Da Espada Dá 8 8 Mais 5 Dá 13 E É Isso 13 Né Menos 13 E Você Recebe 13 Por 2 Dá Vou Colocar 7 7 E Eu Vou Te Dar 2 Mais 5 A Minha Faquinha Eu Falei Que Dá 2 Né Então 9 9 Mais 5 Que Eu Dê 5 Foi Bom Hein 14 14 Meu Desconto Ataque Então Tô Tirando Sua Vida E Aí Eu Vou Você Percebe Que Surge Uma Espada Como Ouça Mais 5 Não Mais 5 Calma Lá Deixa Mais 5 Mais 5 Mais 5 Da Bateria Aqui Mais 5 Mais 6 Né Mais Ok E Menos 5 Agora Menos 5 Surge Uma Espada De Luz Que Vai Ter Vantagem Porque Você Tem Uma Carta Da Magia Negra Também E Você Percebe Que Eu Fecho A Minha Mão Assim Quando Eu Fecho A Minha Mão Surge Uma Espada De Luz E Eu Não Tô Controlando Com a Mente Porra Nenhuma Porque Eu Tô Muito Puto E Eu Vou Dar Uma Espadada Em Você Com A Espada De Luz Que Vai Ser Com Força E Eu Vou Dar Mais 9 De Energia Nisso Aqui Minha Nossa Então Vai Ser Eu Tenho Duas Vantagens Né Saiu D30 Nem Pense Tirar Outra Mas Deixa Só Tirar Tá Bom Ok O D30 Ele Tem Uma Caracteria Especial O D6 Virou Um 7 Ele É Um 7 Na Verdade Eu Tinha Planejado Que Quando Eu Até Escrevi Isso Aqui Nas Regras De Tirar 30 No Ataque Adiciona Um D6 Extra Mas Eu Não Sei Se Isso Vai Ficar Muito Apelão Vai É Um D30 O que Você Acha Vale Pra Você Também Não Mas Eu Acho Que É Muita Coisa Os Valores De Dane Já Tão Altos Na Outra Você Conseguiu 28 Tá Ligado É Um D30 É Por isso Que Eu Coloquei Vida 100 Entendeu Eu Vou Adicionar Fora Assim Causa 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 Isso Ok Então Foi 30 Mais 9 Você Tem que Passar De 39 Pra Conseguir Fazer O que É Que Quer Que Você Seja Você Tá vendo Uma Espada De Luz Vindo Muito Certeno Em Você Cara Você Quer Defender Esquivar Contra Atacar A sua Armadura De Luz Dá Mais 10 Pra Defesa Contra Ataque E é Isso O Defesa É Força E Se Você Perder Mesmo Somando Tudo Mesmo Somando Mais 10 Pra Defesa E Contra Ataque Você Perder Você Recebe Dano Extra Eu Vou Arriscar Tudo Vou Defender Você Vai Defender Defesa É Força O Contra Ataque Na Verdade É O É Foco O Contra Ataque É Foco Na Na Vida Vou Contra Atacar Você Vai Contra Atacar Você Recebe O Dano Inteiro Inteiro Só Que Você Me Dá Um Ataque Enquanto Estou Atacando Qual Seria O Dano Inteiro 7 Mais 4 7 Mais 4 Mais 9 Mais 4 11 9 20 25 E Mais 9 Da Minergia Que Eu Coloquei 35 34 Se Fé Vou Arriscar Tudo Você Vai Contra Atacar Então É 34 Você Somou Já 34 34 Ok E Aí Você Vai Contra Atacar Vamos Ver Você Não Tem Vantagem De Nada Né Ah Tem O Mais 10 Ali Do Armadura De Minha Nova Muito Bom Você Conseguiu Ver O 30 E O 1 No Mesmo Turno Caramba Vou Até Tirar Eu Trabalho De Maneiras Misteriosas Eu Trabalho De Maneiras Misteriosas Tirar Um Mude Dessa Tela Aqui Porque Tava Ticou Muito Boa Mano 1 1 É falha É falha direto Não tem Nem Falha Crítica Falha Crítica E E Aí Você Vai Receber Então Toda Resta Mas É assim Tirando A Minha Força E Minha Energia O Status Que Eu Coloquei É O Resto Ou Seja Vai Ser Mais 7 Mais 4 Mais 9 Você Morreu É Morreu Você Morreu No Último Ataque E Aí Eu Te dou Um Ataque De Luz Assim Como Você É Um Vampiro Você Recebe Isso É Verdade Você É Um Vampiro Você Recebe Isso Pior E Aí Eu Só Vejo Você Morrendo E Assim Que Acaba A Nossa Primeira Partida De Baralho RPG E Agora Eu Quero Saber Feedbacks Rapidão O Que Você Ainda Ainda Ter Muitas Modificações Com Tempo E É Isso Um abraço Obrigado Obrigado Por assistir Até agora Obrigado Obrigado.